olha só o que aconteceu aqui no pé do banquinho quanta mudinha de orquídea ela não vai poder ficar ainda mais lente, quanta raiz branca aqui no meio, olha como já enraizou olha isso como que eu faço agora vou tentar tirar um pouquinho de madeira tá podre mesmo olha olha agora vou colocar ela no esfagno para ver se pega né acabou cortando um pouquinho algum bubinho mas tirei daqui porque aqui ela não pode ficar aqui é um vasinho com esfagno não tem nada plantado vou acomodar elas aqui e deixar para ver para não colocar mais sombreado por ser muda pequeno ainda vou deixar aqui vou deixar mais no meio e é isso gente deixei ele aí e vamos acompanhando aí para ver como que vai o andamento dessas mudinhas aí espero que vocês tenham gostado não esqueçam de deixar um like e comenta aí o que vocês acharam disso e aí e aí O que é isso?